Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O Tribunal Judicial de Canfume decidiu hoje declarar inocentes e absolver o economista Carlos Nuno Castelo Branco e o jornalista Fernando Banza dos crimes de que eram acusados no caso Castelo Branco. A sentença do caso, preferida na manhã de hoje pelo juiz João Guilherme, que conduziu o julgamento, indica que os acusados agiram dentro dos limites estabelecidos por lei. Decide nos termos da Constituição da República, da lei penal e na de restri o processo, falo em nome do povo da República de Moçambique julgar em procedente acusação e absolver os réus Carlos Nuno Castelo Branco e Fernando Francisco Banza, que os manda em paz e em liberdade por ser de lei. Registe e notifique-se. Numa sala completamente cheia de jornalistas nacionais e internacionais, juristas e membros da sociedade civil, o juiz João Guilherme desconstruiu todas as expressões consideradas ofensivas pelo Ministério Público. Vamos por partes. Este texto aqui, que é o cerne do problema, está dentro da armadura da liberdade dos cidadãos se expressarem livremente e que o tribunal, se recebesse a acusação, esta tónica central é que estaria a criar uma espécie de lei do silêncio. E o tribunal não pode criar uma lei do silêncio quando não haja razão legal para esse efeito. O tribunal soaça quando há um extravasamento dos limites e o tribunal considerou que os limites foram respeitados. Que titulares de cargos públicos, pela natureza das coisas, estão e devem continuar, por conta do exercício desses cargos, expostos à crítica pública do que o comum dos cidadãos, pelo que embora não se lhes menguem os direitos de personalidade ou honorabilidade da posição ou cargo que ocupam, e desde que haja interesse público ou geral na difusão da informação ou emissão de opinião crítica sobre essas entidades, deverá dar-se privilégio à crítica, ainda que avassaladora, cáustica, severa, acutilante, exagerada ou quase destrutiva. Dizer publicamente, como disse o Rai, que o presidente da República estava fora do controle num Estado de Direito Democrático, onde a liberdade de expressão é constantemente reconhecida, como acontece na República de Moçambique, por mais desconforto que possa causar a quem não esteja de acordo com tal opinião, não constitui infração penal alguma, por ser uma simples crítica, das mais triviais e leves que se poderiam ouvir no sistema democrático que autoriza e vive da liberdade de ideias, do debate de ideias. Uma crítica perfeitamente enquadrável no âmbito e limites restritos do direito de expressar livremente o pensamento. Quanto a esta alusão, é preciso referir que o réu, como se lê do texto, não acusou o presidente da República de pretender fascizar completamente o Estado, como se refere na doutra acusação, mas sim, e depois de emitir parte da sua opinião negativa sobre a governação do presidente da República, de forma retórica, o pergunta se tinha, ele ou não, alguma intenção de fascizar o país. Tal referência, vista no contexto global do texto e atendendo à resposta dada pelo réu sobre a pergunta em audiência à discussão de julgamento, não pode deixar de significar senão apenas que o réu considerava que, governando o presidente da República, nos termos em que governava, e vinha criticando o réu, não havia como o Estado moçambicano deixar de ganhar feições de um Estado fascista. A imputação de tal fato pode deixar qualquer que seja avisado com a imputação muitíssimo irritado, incomodado ou mal-humorado, mas não pode ser visto e percebido senão como uma crítica severa, que recorda a um discurso prene de sátira ou de exagero, que recorda a figuras de estilo ou palavras pesadas e assintosas, mas não pode significar senão no contexto em que foi feita a imputação, que o réu pretendeu transmitir a ideia veemente de que assessores do presidente da República e muitos outros que gravitavam em sua volta e que deveriam auxiliar no cumprimento do seu mandato, eram incompetentes ou não eram pessoas idóneas e só se preocupavam em agradá-lo, para o que preferiam dizer o que o mesmo gostaria de ouvir e não aquilo que era suposto dizer em face das circunstâncias do país, em atenção à função de assessores que desempenhavam, por um lado e por outro, que o próprio presidente incentivava a tal prática. O Ministério Público tem agora cinco dias para apresentar recurso, contudo, a procuradora que esteve à frente do caso não manifestou tal desejo. Os dois acusados manifestaram a satisfação com a sentença e dizem que esta foi uma vitória das liberdades de expressão e de imprensa. Ao fim de cerca de duas horas de atenção no acórdão lido pelo juiz João Guilherme, foi com alívio e abraços que os dois réus reagiram à sentença. Em suas primeiras palavras, após o veredito, os acusados defenderam que as liberdades saíram vitoriosas. Penso que o nosso país hoje está mais livre do que estava ontem, que a nossa democracia hoje tem mais sentido do que tinha ontem, mas a democracia só é democracia. se se souber defender. O que estava a ser julgado aqui hoje não é o simples pensar, é o pensar preferente. E penso que a partir de hoje, como disse o professor Castro, de facto estamos numa situação em que devemos nos orgulhar por aquilo que pensamos e dizermos claramente aquilo que pensamos, sem qualquer receio, sem qualquer medo. Carlos Nuno Castelo Branco, o autor da opinião que esteve em julgamento, disse que vai continuar igual a si próprio, emitindo as suas opiniões sempre que achar necessário. Senão não seria eu. Não, eu sou um cidadão moçambicano, tenho a particularidade de ser economista, mas isso não é isso que me faz. O que me faz é ser um cidadão moçambicano, treinado nas melhores tradições de luta deste país. E essa luta é uma luta que o país merece. Então vamos continuar sempre, a luta continua. Recordo-se que Castelo Branco era acusado de crimes contra a segurança do Estado e Fernando Banz de violação à liberdade de imprensa. A acusação veio do Ministério Público, que saía em defesa do antigo presidente da República, Armando Guebusa, apontado como ofendido direto. Os advogados dos dois réus consideram que a sentença foi um exemplo de transparência e isenção do tribunal. Desta-se de uma jurisprudência que vai ficar na história do país, esta decisão dignifica a magistratura moçambicana, dignifica os tribunais, foi uma vitória do Estado de Direito, foi uma vitória da liberdade e portanto que dá esperança quando nós todos sabemos que, infelizmente, o sistema judicial não goza propriamente de muito boa reputação na sociedade, na opinião pública. É uma grande satisfação vermos a qualidade desta decisão, a forma minuciosa, detalhada, pedagógica, como o tribunal analisou o caso. E portanto é um motivo de grande satisfação para todos e que vai ficar naturalmente marcado na história judicial moçambicana. Não gostava de dizer nenhum comentário sobre o processo, apenas dizer que foi uma excelente sentença. Jornalistas, juristas e membros da sociedade civil acompanharam atentamente ao encerramento do caso Castelo Branco. No final, realçaram a postura do juiz João Guilherme, considerando-o um exemplo de integridade. E foi com satisfação que jornalistas, juristas e membros da sociedade civil ouviram a sentença que absolvia os reus deste polémico caso. Para além da justiça da sentença, quem esteve de perto a acompanhar o processo, destacou a atuação do juiz João Guilherme. Sabe, ele foi trazer tudo o que o direito nos ensina, isto é que nos ensinam no direito e nós nunca aplicamos. Eu dizia, eu estou desde 91 nos tribunais, nunca ouvi sentença ou um acordo do Supremo a esgrimir com argumentos como esta sentença. Faz acreditar que é possível fazer justiça neste país, faz-nos acreditar que nem tudo está perdido neste país, faz-nos acreditar que se formos a dar as condições necessárias e criar um ambiente favorável nas instituições políticas, há homens e mulheres nestas instituições capazes de ajudar a reconstruir a esperança deste país. Eu gostava que, em termos africanos, uma sentença desta natureza tivesse uma ampla divulgação porque em tantos e tantos países africanos, quando se chega à questão do chefe de Estado, toda a gente se encolhe e toda a gente tem medo de se pronunciar. Até ao início da leitura do acórdão, prevaleciam receios por parte de quem esteve a acompanhar o processo. E eu estava com medo que ele pudesse ser atormentado. Claro que senti, porque nós sabemos que a justiça aqui é sujeita a muitas pressões, que a justiça ainda é politizada e que, portanto, todo o princípio da independência dos tribunais e da justiça ainda não é vinculativa para Moçambique, não obstante, constitucionalmente e teoricamente, isso seja o postulado legal. Tomás de Vera Mário diz que a sentença foi oportuna na medida em que serviu para dissipar certos equívocos, pois para ele a liberdade de expressão não é apenas emitir opiniões positivas, mas também negativas e que os políticos devem estar preparados para ouvir críticas dos eleitores. Eu penso que esta sentença deixa-nos muitas lições que podem constituir jurisprudência, isto é, a referência dos tribunais no futuro para casos semelhantes. Mas, em particular, eu destaco duas lições importantes. Primeira lição, que a liberdade de expressão não é apenas relativa a emitir opiniões positivas. A liberdade de expressão inclui também o direito de opinião negativa, apreciação negativa. Segunda lição, que os dirigentes políticos que são eleitos ou são designados para servir o público devem estar preparados para ouvir críticas do público e a crítica política não pode ser vista como difamação. São lições muito importantes. Difamação é algo que tem a ver com ataques pessoais. Crítica política tem a ver com análise da situação de uma sociedade por parte dos governados em relação aos governantes. Diz um autor que, na democracia, a censura recai sobre os governantes e não sobre os cidadãos. Então, eu acho que é uma sentença que dá lições que devem ser apreendidas e devem servir de referência para casos semelhantes no futuro. Obviamente que não podemos pensar que isto é uma carta branca que se dá a que haja abuso de liberdade de imprensa. Não é o que está em causa. O que está em causa é que, neste caso, estava em julgamento a possibilidade ou não de o cidadão criticar os dirigentes. Estava em causa isto. E se o tribunal condenasse, teria dito que em Moçambique criticar dirigentes é cometer um... O governo está a preparar um plano de ação para encontrar soluções mais céleres para combater a perseguição aos albinos. Anunciou hoje o vice-ministro da Justiça, Assuntos Profissionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo. O fenômeno vitimou este ano oito pessoas só na província de Nampula. O plano de ação para combater a perseguição aos albinos está a ser preparado pela equipa de trabalho criada recentemente pelo governo para encontrar soluções para o fenômeno, segundo informação avançada esta terça-feira pelo vice-ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo. O governo está muito preocupado nisto. Por isso, o governo criou uma comissão multissetorial que é coordenada pelo nosso setor. e que neste momento esta comissão multissetorial já está preparando um plano de ação com vista a encontrarmos medidas adicionais que possam realmente mitigar este problema com rigor, seriedade e celeridade no tratamento destes processos, como também de outros. O problema preocupa diferentes personalidades. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, diz que o fenômeno é uma aberração e defende que só a educação da sociedade pode resolver o problema. Uma grande educação é uma aberração da sociedade, né? Infelizmente não é só aqui no nosso país que existe isso. Portanto, há de ser preciso uma grande educação. Infelizmente aqui também no nosso país já há, são poucos os que perseguem essa via de perseguição aos albinos. E, infelizmente, nós temos albinos que mostram, podem mostrar, a sociedade que tem um valor igual ou superior aos outros que não são albinos, né? Temos doutores, temos profissionais de várias ordens que não fazem nenhuma diferença com os outros, senão a cor da pele. maneiras que não faria sentido estarmos a perseguir albinos só por causa de pequenas diferenças de características da pele ou dos olhos, quando nós todos somos diferentes. Este ano, só na província de Nampula, foram registrados oito casos de caça aos albinos. O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica vai assistir este ano mais de 140 mil pessoas sem condições para contratar um advogado no quadro do Programa de Alargamento da Assistência Jurídica. A instituição juntou hoje diversos atores para debater o acesso à justiça e o direito em Moçambique. É a primeira conferência organizada pelo Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica sobre acesso à justiça e visa escutar os principais atores da área sobre o Estado de Direito e a prestação de assistência jurídica aos grupos mais vulneráveis. Na abertura do evento, o Vice-Ministro da Justiça, Assuntos Concepcionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, assegurou que a instituição vai este ano alargar para mais de 140 mil o número de pessoas assistidas e que não têm condições para contratar um advogado. Alargamos a cobertura para mais cinco distritos, totalizando 140 distritos, dos quais 135 em regime físico e cinco distritos em regime ambulatório. Para este ano, primeiro ano do novo ciclo de governação, há previsão, à luz do nosso plano econômico-social setorial, de assistirmos 142 mil, portanto, carenciados nossos irmãos. E até, provavelmente, nós havíamos de ultrapassar. Aliás, só em 100, no nosso plano de 100 dias, tínhamos previsto assistir 39 mil, mas nós ultrapassamos, conseguimos assistir 41 mil, realmente, irmãos nossos carenciados. Advogados, sociedade civil e instituições nacionais e estrangeiras tomaram parte da conferência. O Brasil defende que o alargamento do acesso à justiça passa pela existência de vontade política dos governos. O problema que o Brasil também vivencia hoje é que o serviço público acaba sendo caro. Então, para expandir o serviço, precisa de dinheiro. Então, o governo tem que ter vontade política de realmente prestar esse serviço a todos os locais. No Brasil, para vocês terem ideia, hoje, a Defensoria Pública a qual eu pertenço, ela está em 25% dos locais onde deveria estar. Então, ela ainda depende de um investimento nesse sentido. Que é essa vontade política, de querer atender efetivamente a população e dar o direito constitucional dos mais carentes à justiça. Em 2014, o Programa de Provisão de Assistência Jurídica do IPAS beneficiou 138 mil pessoas assistidas por 458 técnicos. Outentes da Estrada Nacional Nº 1 deverão pagar portagens para suportar a manutenção da infraestrutura. O governo está a estudar ainda as sexuas que merecerão a instalação de praças de portagem. A instalação de portagens na Estrada Nacional Nº 1 é uma iniciativa pensada no governo de Armando Guibuzã e, nesta quarta-feira, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonet, voltou a falar do assunto no decurso do primeiro Conselho Coordenador da Instituição que se realiza no distrito de Boan, província de Maputo. Bonet explicou que há ainda um estudo para apurar em concreto os locais em que serão instaladas as portagens na Estrada Nacional Nº 1. Na Estrada Nacional Nº 1 estão projetados uma série de investimentos com vista a melhorar esta nossa espinha dorsal e para que o setor, o governo, consiga fazer as manutenções necessárias periódicas é necessário também que o utilizador seja pagador. Estão em estudo também portagens ao longo da Estrada Nacional Nº 1 mas que irão ser incrementadas por secções ao longo do tempo e ao longo dos melhoramentos que forem sendo efetivados. Enquanto falta por definir portagens na N1 há, por outro lado, certezas em relação a portagens por instalar na Circular de Maputo Estrada Nacional Nº 6 e alguns troços da província de Itete. Iremos incrementar na Circular, iremos incrementar na Estrada Nacional Nº 6 estamos a falar da Estrada Nº 7 e 9 na província de Itete portanto, estas já são um facto. As outras são aquelas que nós estamos a fazer os estudos para incrementar. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos avançou que haverá um processo de socialização dos cidadãos para que as infraestruturas não sejam vistas como prejudiciais aos cidadãos. O governo está a fazer desvios de aplicação para repor os danos causados pelas últimas cheias nas regiões centro e norte do país. Mesmo assim, o Executivo ainda não conseguiu os 500 milhões de dólares para financiar a reconstrução. As chuvas que caíram com intensidade nas zonas centro e norte do país em particular nas províncias da Zambésia, não pulei Cabo Delgado provocaram uma agitação nas contas do Estado que deve de realocar fundos previstos para determinados projetos no programa de reconstrução. No princípio deste ano foram desviados a voltar das somas do Orçamento Geral do Estado que ainda não tinham sido aprovados, alguns eram remanescentes do ano transato e tivemos que recorrer aos nossos parceiros para conseguir repor o mínimo de transitabilidade nestas províncias que foram ser realmente afetadas. Mesmo com a ginástica, o governo ainda não conseguiu fundos suficientes para a reconstrução, pois cheias. Nós, neste momento, estamos a falar de mais de 100 milhões de dólares mas o ideal, aquilo que nós estimávamos que precisávamos são cerca de 500 milhões de dólares. Os investimentos têm que ser para ir direcionados estamos à procura de parcerias porque aquilo que é o Orçamento Geral do Estado por si só não é suficiente. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonet, revelou que o governo quer criar condições para que seja possível viajar do sul ao norte do país usando uma estrada alternativa à EN1. Transportadores e semicoletivos do Terminal dos Pamanim paralisaram hoje as atividades em protesto contra a atuação da Polícia Municipal de Maputo. Acusam a corporação de atribuir multas sem justa causa e cobranças ilícitas. A reivindicação dos transportadores semicoletivos do Terminal dos Pamanim surge devido a alegadas multas atribuídas pelos agentes da Polícia Municipal pelo fato de carregarem passageiros fora deste terminal. O espaço, segundo alegam, é insuficiente para o número de viaturas que passam pelo local, por isso esta quarta-feira decidiram paralisar as atividades para encontrar uma solução para o problema. Nós, a nossa praça aqui, os voadores, o Pamanim, o Museu Pamanim não é a mesma praça. A praça é muito pequena. Então, eles obrigam que nós carguemos dentro da praça, mas todos os carros não cabem. Quando nos encontram na Berma a levar-nos uma pessoa, aplicam-te uma multa de mil e dois mil sem nenhuma necessidade. Carros singulares. Para quem é um carro? Fica cheio de carros. Nós somos obrigados a sair do parque. E conhecemos o parque. São mil e meia de carros. Eu sou um exemplo concreto. Dois. Nós temos a retunda aqui. Se por aqui tu vens com o carro, faz a retunda, é multa. Isso é encurtamento. Mas tudo no Pamanim. Eu sou um exemplo concreto. Antes de onde? Para que era a minha viatura. Aqui recebemos sempre as multas que não tem sentido. Cada referencial, uma pessoa que tem, às vezes. Não negamos. Mas aqui estamos a passar mal com o município. Além de multas, os operadores das rotas Anjo Voadores Pamanim, Museus Pamanim, Museus Pamanim, entre outras, que são de cobranças ilícitas. Eles levam dinheiro na praça diariamente. Levem uma taxa de 40 mil reais. Sim, que é só 40 mil reais. Levam uma taxa diariamente. Todos os carros da praça levam 40 mil reais da taxa diária. Levam 40 mil reais. Sim. Devido à situação, os passageiros tiveram que percorrer distâncias a pé para chegar aos seus destinos. A polícia da República de Moçambique teve que ser chamada ao local para garantir a ordem e segurança públicas. A polícia municipal diz que são infundadas as reclamações dos chapeiros, visto que o maior número deles não possui documentação completa e cometem diariamente infrações como desvio e encurtamento de rotas. O que acontece é que os chapeiros que vão para Spamanino, se podem constatar, estão habituados a criar problemas de embaraço. Nós já vimos vezes aqui, eles circulam devagar na faixa de rodagem podendo embaraçar os restantes que vão para Spamanino. A outra situação é quando há uma infração. Neste caso, os transportadores que vão para Spamanino, alguns deles não possuem cartas de serviço público. Essa é uma das razões que nos leva a autuar. A outra situação, autuamos porque há denunciação e satisfazer as necessidades dos munícipes. Autuamos aos transportadores. Cerca de 500 trabalhadores envolvidos num projeto de reabilitação e ampliação da Estrada Nacional nº 6 paralisaram ontem suas atividades em reivindicação contra atrasos salariais e maus-tratos protagonizados pelo seu patronato de origem chinesa. Os cerca de 500 trabalhadores da empresa Anhui Foreign Economic Construction afetos ao salário da província de Manica dizem há muito que vem se queixando ao patronato sobre a demora no desembolso dos seus salários, falta de equipamentos como portas e máscaras o que começa a provocar lhes problemas de saúde, carga horária pesada, entre outros, sem no entanto obter alguma resposta satisfatória. Por isso, decidiram esta terça-feira arrumar as máquinas, cruzar os braços e juntar-se de fronte do estaleiro como forma de reivindicar os seus direitos. Os trabalhadores saem de casa, chegam aqui o dia combinado do salário, não é eles que dão o próprio que pagam. O tempo de almoço chega, não dá prioridade do trabalhador comer. Você sai com comida fria para comer às 15, às 16, às 17 horas, mas quando chega o tempo de almoço, está almoçado. Nós somos pagos depois de 45 dias, e isso que todos os trabalhadores não querem. O que nós queremos? Fechamos a nossa folha da 30, queremos o nosso salário, no máximo, cinco saíres. E quando estamos a trabalhar, somos mal tratados, com chineses, e chineses têm muitos abusos. considerando-nos como parece, nós somos prisioneiros. A STV deslocou-se ao estaleiro da empresa a New Foreign Economic Construction para desta colher a reação, tendo a diretora dos recursos humanos, Karen Zhu, refutado todas as acusações, deixando claro que quando os trabalhadores assinaram contratos, foram informados que os salários seriam pagos até o dia 15 de cada mês. Quando admitiram pessoas a entrar, já expliquei, nossa empresa vai pagar salário no dia 10 até 15. Essa é uma forma ou regra da nossa empresa. Assim, eles todos já sabem, nos vai pagar, não vai passar mais para o dia 15. Até este momento, estou falando com o banco, por causa das quatro pessoas, o número de contas da BCI deles tem problema, angústia inválida, angústia existe. não existe. Sim, a questão da lista, eu acabei no dia 7 e o meu colega também acabou para pagar INSS no dia 10. Assim, nossa empresa não está a atrasar. Em relação à falta de equipamento de trabalho, Karen Zhu disse não conferir a verdade, referindo que os trabalhadores deixam depositadamente nas suas casas com o intuito de adquirir outro. Quando eles entraram no primeiro dia, nós da BCI reflete todos. Quando passaram mais, eles não estaram uniformes, total. Sim. Mas nós vimos eles sem máscaras, sem bolas. Não trouxe. Nós já, como dizia, já trouxe eles, mas eles não trouxe sempre. Sempre esqueceram na casa, ou sempre poderiam ficar mais. A coisa é assim. Você conhece bem, moçambiganos, não é? Até a saída da nossa reportagem do local, decorriam conversações, a porta fechada entre entidades ligadas da Direção Provincial do Trabalho e a empresa, por forma... Dinheiro que possibilita a transação... O extremo dos trabalhadores cruzaram os braços. A Ecobank lançou um serviço de transferência de dinheiro que possibilita a transação até 40 mil ameticais. O serviço denominado Rapid Transfer foi lançado terça-feira em Maputo. É uma ferramenta que será usada em mais de 30 países africanos, onde a Ecobank tem representações e com o serviço de transferência de dinheiro disponível. O serviço Rapid Transfer permite também a transferência de dinheiro de um balcão de Ecobank para uma outra instituição financeira, em Moçambique ou no estrangeiro, sendo o valor transacionado recebido na moeda local do país do destinatário. O chefe da divisão de clientes particulares da instituição bancária alertou que ainda não é possível usar o serviço na vizinha África do Sul e na Etiópia, pelo fato de o banco ter, nestes dois países, apenas escritórios de representação. Um cliente, por exemplo, que tenha uma conta no Ecobank possa transferir valores para qualquer outro que tenha ou que não tenha conta no Ecobank. Basta que esteja no país em que temos lá uma representação. Entretanto, temos alguns países em que o Ecobank tem só escritórios de representação, como é o caso da Etiópia e a África do Sul. Nesses países ainda não é possível porque o Ecobank não está efetivamente a operar como um banco. Os clientes referem que, com a existência deste serviço, terão mais facilidade nas transferências de dinheiro e, a partir daí, poderão ampliar os seus projetos. Eu posso ter um projeto que precisa investir na minha terra, que precisa de 10 mil dólares. É muito fácil no Ecobank, porque nos outros bancos, para transferir dinheiro, ele dá um limite de mil dólares, ou três mil dólares ao máximo, mas o Ecobank, diário, tem cinco mil dólares para transferir. Vou enviar dinheiro com a minha mãe muito facilmente. Não só a minha mãe, meus familiares também. A Ecobank está a operar em Moçambique desde meados de 2014, após ter adquirido maior parte do capital total do banco para o crédito Moçambique. Moçambique está a observar processos com aumento de recursos humanos para a saúde em geral. De 2005 a 2013, o número de efetivos do pessoal de saúde cresceu em 80%, mas, mesmo assim, falta ainda quadros de saúde para responder às necessidades de moçambicanos. O setor da saúde tem, atualmente, pouco mais de 40 mil funcionários. Este número representa um crescimento de 80% nos últimos oito anos. Apesar do crescimento, a distribuição do pessoal de saúde é desigual. As províncias mais populosas do país, como Zambésia e Nampula, têm menos profissionais. Há zonas em que nós temos, portanto, há províncias em que nós temos uma melhor raça e população habitante e outras onde nós temos um problema um pouco mais sério, particularmente as províncias bastante populosas, como a província de Zambésia, que é um assunto que o Ministério da Saúde tem estado a tentar reduzir, está a melhorar, mas os progressos ainda são lentos e também a província de Nampula. Nós no Ministério, sempre que há graduados, nós temos, e temos uma instrução da direção do Ministério de colocar 40% dos graduados nas províncias de Nampula e Zambésia. E já há anos estamos a colocar ações. Então, a questão não é só de formar e colocar, deve haver outras questões que deveriam ser realizadas. A preocupação foi apresentada na Conferência Anual do Observatório de Recursos Humanos, que tem como pano de fundo encontrar soluções para reforçar os profissionais de saúde e melhorar a qualidade dos serviços. Os profissionais de uma e outra situação são homologados ou são preferidos para os centros humanos enquanto que um centro de saúde poderia ter as mesmas categorias e infelizmente não tem. É meu dever reconhecer a exigilidade do pessoal, técnico, encorajar os jovens e outros a optar pela área da saúde do ponto de vista profissional. E, claro, tenho que dizer, bem claramente, tenho que dizer com toda honestidade que se quer dinheiro, não vá para lá. Vá lá por causa da não presa, da profissão, da vocação a que tu vai responder. O Observatório de Recursos Humanos para a Saúde traçou a meta de até 2019 aumentar os recursos humanos privilegiando a formação dentro do país. A direção da empresa Dragão e Segurança considera vândalos os trabalhadores que se amutinaram no passado dia 9 nas instalações da delegação de Nacalaporto para reivindicar dois meses de salários e horas extraordinárias em atraso. Para o patronato, nunca houve tal atraso e acusa alguns funcionários de serem agitadores. logo pela manhã desta quarta-feira grupo de trabalhadores da Delta Segurança amutinaram-se no recinto da empresa para aclamar dois meses de salário de atraso. Pai dos meus filhos estou numa casa de aluguer não sou natural daqui de Climane nem que fosse que eu sou natural daqui de Climane como é que eu ia viver com uns três meses e somos descontados onde é o paradeiro do nosso dinheiro se a empresa não consegue vir e despedir-nos e continuamos com as nossas enxadas nas nossas casas. O patrão não está a dizer nada não está a dizer nada já viemos aqui reclamar não está a dizer nada tem que aguardar aguardar até quando nós estamos pais de filhos outras províncias já estão a pagar mas a mesa não está a pagar temos o problema de atraso de salário nossa indiferença não temos aumento desde abril até aqui não temos décimo terceiro e temos problema quando mora um trabalhador aqui somos dependentes sempre de Maputo é preciso as pessoas irem fazer vale para vir aquele trabalhador ser enterrado os trabalhadores dizem que se até segunda-feira a empresa não pagar salários vão desencadear uma greve geral não temos medo porque estamos exigindo nosso dinheiro na segunda vez se a direção de trabalho na mediação não fala nada nós vamos continuar com a manifestação manifestação daqui vocês vão parar vamos parar ouvir uma mediação da direção de trabalho a entidade empregadora até na segunda-feira não se fala nada vamos continuar com a manifestação manifestação vamos para casa um cidadão está detido no comando distrital da PRM Condola acusado de tentar traficar o seu próprio filho a polícia abortou o crime no posto administrativo de Enxope António Miquitaio de 38 anos de idade alega ter escolhido um dos quatro filhos para o traficar e do valor sustentar outra parte da sua família dinheiro não tenho dinheiro para fazer alguma coisa para sustentar esses filhos e outro e aprender quantos medicais e quem era cliente para essa criança não, cliente não tinha só disse ele falou com o vizinho e tenho criança a venda o menor de quatro anos de idade só não foi traficado graças a um vizinho que soube do plano e assinou a polícia que de imediato entrou em ação alocando o agente a paisana que se fez passar por cliente o pai do menor marcou o cemitério de Enxope como local da consumação do crime um dado não menos importante é que o pai do menor fez seu cemitério munido de uma catana disposto a dissipar o corpo de seu filho para venderem partes na eventualidade do cliente assim que quiserem no dia em que ele ia lá já receber o valor ele levava uma catana uma catana e um bidão a catana era para quê? era para caso o cliente pedisse uma parte do órgão ele esquartejava a criança e dava aquilo que o cliente queria a província a província de Manica tem sido nos dias que ocorrem palco de crimes e de ondos os níveis de desmatamento no país estão a preocupar as autoridades governamentais anualmente 219 mil hectares são devastados por corte ilegal da madeira ou ainda por queimadas descontroladas o desmatamento florestal ao nível do país apresenta níveis preocupantes e por isso por forma a elaboração de uma estratégia para inverter o cenário decorreu em climar uma consulta pública que juntou participantes da região centro do país o encontro foi organizado pelo Rede Mais que é um mecanismo de redução de emissões por desmatamento e decretação florestal tutelada pelo Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento Rural Cerca de 219 mil hectares são desmatados por ano e isto preocupa-nos bastante e há necessidade de haver uma redução portanto destas emissões ou deste nível de desmatamento para uma taxa portanto que já foi alcançada nos anos de 1970 o que se pretende no final é que haja redução do corte de madeira portanto do desmatamento das nossas florestas A estratégia que visa reduzir o desmatamento florestal no país estará pronta até 2017 Tivemos um financiamento por parte do Banco Mundial portanto para a elaboração da estratégia e esta era de 3.6 milhões e exato 100 dólares para a elaboração da estratégia e estudos e capacitação institucional porque o processo do RED é novo e há necessidade de sensibilização há necessidade de consultas públicas há necessidade de disseminação desta informação O encontro similar já teve lugar na região sul e depois do centro a próxima escala será a região norte do país Os participantes da reunião de auscultação sobre o desmatamento florestal decorrido em Climana foram anânimes em afirmar a necessidade de se parar com o desmatamento e se pautar por exploração sustentável dos recursos O momento temos aqui a floresta da reserva de gilet de gilet está sendo delegada é do conhecimento de toda a gente e preocupa-nos porque o governo não está a agir ou porque não tem meios ou porque não sabemos por que razão mas pronto já apresentamos como preocupação as associações apresentam como preocupação mas até agora nada está sendo feito há entrada massiva de carros e para a questão da reserva de gilet é muito simples trabalharmos porque a foz não pula e bastamos fechar Ligonha penso que é fácil de controlar Bom, isto é um processo porque não só depende depende de toda toda a força nacional desde as comunidades rurais até aos tomadores de decisão se de facto tentamos procurar qual é a razão do desmatamento aí poderíamos encontrar quem são por que que Moçambique atingiu os níveis tão altos de desmatamento Não vejo nada que está virado ao recurso florestal do Mangal que é muito importante sobre o ponto de vista das grandes cidades e da erosão costeira Um dos aspectos importantes é a divulgação da iniciativa a diferentes níveis e ao mesmo tempo que devemos identificar com clareza as pessoas que podem contribuir efetivamente para esta mudança de mentalidade Agentes da Polícia da República de Moçambique estão a ser treinados para manejar e destruir minas caso sejam encontradas nas comunidades São mais de 200 agentes em todo o país que tem a responsabilidade de evitar que as minas mutilem ou matem pessoas no país Estes são os tipos de minas usados durante a guerra civil em Moçambique São minas de todos os tipos desde antepessoal de sopro com capacidade para mutilar uma perna até as chamadas antitanque com capacidade para destruir um tanque de guerra Estes são na verdade exemplares para um treinamento envolvendo agentes da PRM mas não para guerra e sim para uma missão pacífica onde aprendem a capacidade de destruição de cada uma destas minas como lidar com elas e finalmente como destruí-las sem causar vítimas humanas Estes agentes da PRM terão a responsabilidade de garantir a destruição de qualquer engenho explosivo deste gênero se encontrado nas comunidades Mas numa altura em que Moçambique deve ser declarado livre de minas por que formar agentes da polícia para destruir minas A declaração de minas no país surge em sequência daquilo que nós conhecemos portanto nós determinamos todas as áreas conhecidas portanto acreditamos sim que poderão eventualmente aparecer casos isolados que em locais onde não há população possa eventualmente começar a surgir população no local então esses são os casos em que a polícia será capacitada ou está a ser capacitada para lidar com elas Para além da capacidade que eles estão a ter nós vamos deixar cá material como suporte para eles darem continuidade às suas atividades de destruição de engenhos nas comunidades A polícia garante que depois desta capacitação vai fazer de tudo para evitar acidentes nas comunidades caso sejam encontrados engenhos explosivos julgamos que com esta formação vamos dar continuidade na medida em que será extinguida portanto esta comissão que estava ligada à destruição de engenhos explosivos e havendo algum engenho explosivo que eventualmente tenha escapado da destruição deles julgamos que a polícia vai dar continuidade a essas atividades pondo assim a população da província de Inhamban na sua liberdade na sua circulação na província de Inhamban De 2008 a 2014 foram intervencionados mais de 40 milhões de hectares em todo o país e só no ano passado foram encontrados perto de 50 mil minas na fronteira entre Moçambique e Zimbábue e a linha Beira 1 que parte de Mavuzi em Manica até a cidade da Beira na província de Sofala Na Cala celebra hoje o 44º aniversário de elevação à categoria de cidade Falando aos jornalistas no quadro das celebrações do dia da cidade portuária de Nakala Rui Chongzão o edino local referiu que Nakala celebra o seu 44º aniversário da elevação à categoria de cidade numa altura em que a URB enfrenta a sérios problemas no abastecimento de álcool potável extensão e melhoramento da qualidade de energia elétrica degradação acentuada das principais vias de acesso criminalidade entre outras dificuldades Inauguramos o posto de saúde de Antupaya e encebramos algumas ruas dos bairros Triângulo Bairro Baue Antupaya Mucuaipa e outros bairros e em coordenação com a FIPAC estamos a distribuir a água nos bairros mais carenciados e montamos alguns tanques para se beneficiar as pessoas mais carenciadas e faltam-nos por fazer algumas estradas que já estão em curso que é a ligação do cruzamento de Machado para o hospital e do bispo para o mercado de Namapa sim e já também falamos com a ANE a ANE já se pronunciou que vai financiar algumas estradas que estão decredadas dentro da cidade entretanto não obstante as dificuldades a cidade de Nakala resistiu um avanço nos últimos anos com a implantação do Aeroporto Internacional de Nakala construção de vários empreendimentos econômicos em vários pontos da cidade e a reabilitação e ampliação da barragem local no entender do Rui Songsa o presidente do Conselho Municipal de Nakala a primeira zona econômica especial do país declarada pelo governo central os maiores desafios é a questão da água e energia de qualidade mas já estamos em coordenação com a FIPAC que vai pôr 110 quilômetros de água dentro da cidade que vai beneficiar Antupá, Triângulo Machado, Barba, Guaipa e Manona e também a energia também é um desafio que estamos a ter e em coordenação com a EDM já estão a se fazer alguns orçamentos que vão fazer ligações em alguns bairros que é Matalã Para além das atividades culturais recreativas a entrega deste caminhão com a capacidade de armazenar mais de 6 mil litros de água alocado pelo governo central ao comando distrital de Serviço Nacional de Salvação Pública Vulgo Bombeiros marcou igualmente momentos mais altos das festividades dos 44 anos da cidade portuária de Nakala com mais de 250 mil habitantes Entretanto os manitos entrevistados pela EASTV dizem que o baixa de semento de água potável extensão e melhoramento da qualidade de energia elétrica vias de acesso e criminalidade devem constar de rol das prioridades do executivo liderado por Rui Chong Salvação Pública A estrada e a água é péssima é tudo péssima água e estrada aqui mesmo naquela em termos de vias de excesso não há não há está as estradas com cheio de buracos está 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 muito mal eu gostaria que o povo moçambicano aliás o governo moçambicano olhasse nas estradas de água o povo mesmo sofre mesmo em termos de água sofre o tempo de setembro assim a falta de água as mulheres sempre andam acordadas na cabeça uma grande distância então em termos de bandidos nas noites a gente não dorme mesmo não dormindo eles não tem medo entram lá nos faz nos faz então eu estava a propor que a polícia camarária junto com a polícia da república que se juntasse para estar a fazer ronda de rua por rua porque se os bandidos saberem que afinal de contas se faz ronda nas noites é possível eles terem medo de serem surpreendidos pela parte de criminalidade mais reforço pela parte da PRM há muita bandidagem e muita polícia mas pouco atua pelo menos do meu ponto de vista estrada e água estrada água está numa fase muito melhorada mas estrada ainda continua péssimo nós temos hoje o número de homens do chefe das operações nós quando liga para o chefe das operações aqueles não aparecem aparecem mais tarde as vezes costumam dizer que não há combustível não há isso não sei aquilo ali também nós população me dá a sentir muito foi prometido ainda 10% não está cumprido as nossas estradas justificam tudo o que ainda não está feito já inauguramos barragens que ainda não estão a dar água as tubagens são mais velhas que a nossa própria cidade e temos zonas que é lastimoso chegar não há transitabilidade é razão está a afetar a população tudo isso em prol da população precisamos mesmo que o presidente do município sendo jovem sendo filho de casa e aquilo que prometeu a juventude prometeu a população de Nakala reparem se se esqueceu volta a cumprir a sua agenda o governador de Nakala está satisfeito com a qualidade das obras da primeira fase do projeto de reabilitação e modernização do porto de Nakala as obras avaliadas em pouco mais de 300 milhões de dólares são financiadas pelo governo japonês e o Banco Africano de Desenvolvimento Iniciadas em fevereiro do ano passado as obras da primeira fase do projeto de reabilitação e modernização do porto de Nakala estão praticamente concluídas segundo dados avançados no local à margem da visita do governador de Nampula Vitor Borges que ficou impressionado com a qualidade das referidas obras este governante fez saber na ocasião que com a reabilitação a prestação de serviço no porto de Nakala melhorou conseguir aflumente nesses últimos dias sobretudo no manejamento de carga contatorizada para além da segurança hora instalada dentro deste estabelecimento portuário esta reabilitação vai continuar para que cada vez mais o porto de Nakala seja competitivo e tenha espaço suficiente para não só gerir os movimentos que se destinam ao mercado doméstico mas também e não só para importações mas também servir alguns países do interlândio tais como a Zâmbia o Malaui e quizá outros países é nesse sentido que a reabilitação está a caminhar e por aquilo que nós vimos do que já está feito o porto está cada vez melhor preparado por exemplo o terminal de combustíveis hoje está automatizado está modernizado mais seguro e isso vai fazer com que de fato passamos a trabalhar da melhor maneira além de que também estão instalados equipamentos e edifícios de combate a incêndio mais eficazes o monitoramento da chegada a partir de embarcações será feito de outra maneira maneira mais moderna tal porto se essa modernizar está a ficar mais competitivo não só para o nosso país mas até para a região isso nos agrada entretanto as obras de reabilitação e modernização do porto de Nakala observadas em três fases avaliadas em pouco mais de 300 milhões de dólares cofinanciadas pelo governo japonês e o Banco Africano de Desenvolvimento contemplam igualmente a abertura de uma estrada de acesso exclusivo ao porto de Nakala a reabilitação da fase de emergência no porto de Nakala está quase concluída podemos visitar as obras acreditamos que até o final de mês a fase de emergência para melhorar uma parte do cais de contentor o cais que recebe combustíveis estão praticamente concluídos e isso vai fazer com que se possa preparar e iniciar a próxima fase que é a reabilitação total do porto de Nakala possa iniciar no próximo ano em março conforme está programado De referir que o projeto de reabilitação e modernização do porto de Nakala fez a tornar este complexo portuário mais competitivo a nível da região oriental de África vamos a um breve intervalo voltamos a seguir com mais notícias até já nasci antes da minha mãe ter 18 anos e na altura eles eram muito jovens tanto mais nos primeiros anos eu fui criado pelos meus avós conta-nos como é que a partir do seu avô o contagia para também tornar-se um grande publicitário em Moçambique já tinha muita demanda em casa dele ele disse não aguento isto preciso de alguém para me ajudar e eu naquele momento disse assim eu vou ser essa pessoa em 94 foi quando se dá as primeiras eleições foi nessa altura que eu fiz talvez o spot que marcou o início da minha carreira que foi o spot do curandeiro o país precisa de ajuda e a comunicação social é tão importante em muitos valores Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural para o promover o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal conversando com os nossos autores o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana sempre gostei de escrever poesia o impacto do livro na minha vida é muito grande trazer essas danças a literatura não é sobre a verdade todos os sábados já tarde contamos com a sua companhia STV também é a dispor um país sem história é um país sem futuro um país sem cultura é um país sem identidade um mundo sem referências é um mundo sem norte um país sem ídolos é um país sem referências já estamos para mais um baú o meu espaço para o boxe era uma jangalhé no grupo de trabalho era a cumplicidade que havia a escola que nos leva para os clubes ser tático nós tínhamos o conhecimento básico da segunda vez eu vinha a jogar com orgulho patriótico sempre que voltamos derrotados o balanço é sempre positivo fiz um grande jogo contra o futebol com o Porto à noite e eu não conseguia gritar o golo não conseguia gritar o golo e agora temos os nossos compatriotas de volta sempre tivemos sonhos o sonho de criar o sonho de inovar o sonho de informar o sonho de entreter o sonho de evolução tecnológica hoje crescemos e estabelecemos objetivos antes depois modernidade cor alegria somos líderes porque temos uma história de trabalho e superação SPV onde a gente se vê 70 milhões de dólares estão a ser aplicados em projetos de irrigação sustentável para impulsionar a agricultura nas províncias de Manica Zambésia isso fala o financiamento do referido valor é do Banco Mundial implementado pelo projeto de desenvolvimento de irrigação sustentável Proir com o objetivo de aumento de produção dos camponeses nas linhas de arroz e hortícolas segundo deu a conhecer a Nesseto Bila técnico do Banco Mundial que visitou alguns sistemas de irrigação concluídos ainda em construção na província de Manica o projeto Proir foi desenhado para aumentar a produtividade da produção e a produção comercializada pelos camponeses em três linhas de negócio principalmente que é na linha do arroz das hortícolas e também na produção por contrato que é a maior parte hortícolas mas com contratos com setor privado e neste caso o grande intervinente na produção de contrato é a companhia de Vanduz não é um projeto simplesmente de agricultura de subsistência é um projeto cuja produção é orientada para o mercado portanto os camponeses têm que produzir para o mercado têm que ter rendimento da agricultura e viver da agricultura diferente de outros sistemas de irrigação que exigem bombagem de água este projeto consiste na descoberta de pontos altos onde existe este líquido e a partir deles proceder a captação através de tubagens uma das particularidades deste projeto é que grande parte do sistema de irrigação para a expressão normalmente envolve estações de bombagem e bombeamento de água para dar a pressão mas aqui nós nos beneficiamos da natureza investigamos a disposição do relevo e localizamos um ponto que é o ponto mais alto aqui onde estamos é um dos pontos mais altos que permite nos captar a água e conduzir através desta tubagem para irrigar as zonas lá embaixo sem precisar de bombagem tanto numa área de cerca de 56 hectares e Isaac que é fácil é um dos beneficiários e diz que o projeto veio aliviar o sofrimento que passava para a irrigação dos seus campos agrícolas antes de apoiar nós regávamos o sistema gravidade o canário estava em baixo mesmo então tínhamos um problema de água que estava se infiltrando muito então nós estávamos sempre a chorar para o governo que nos vem nos ajude nos ajude nos ajude e quando o governo viram que não esses estão a chorar depois daí começaram a vir nos ajudar nós estávamos a regar a noite outro corria risco de ser mordido com a cobra outro se relaxava de qualquer maneira levantava já de manhã tem problema já não está a vir na machamba dois dias três dias não a vir na machamba O projeto de irrigação sustentável abrange uma área total de cerca de 3 mil hectares nas províncias de Manica Sofala e Zambésia O governo está comprometido no aumento da produção e produtividade bem como a promoção do agroprocessamento e comercialização agrária pretendendo estimular o crescimento de produtores emergentes com orientação para o mercado esta posição foi defendida durante a abertura do primeiro fórum de agronegócios que decorre desde hoje em Nampula Intervindo na abertura do primeiro fórum de agronegócio que decorre desde esta quarta-feira em Nampula o governador Vítor Borges revelou que o seu executivo está empenhado em transformar o potencial que a província possui no setor agrário em oportunidades que possam gerar renda e contribuir para o desenvolvimento do país no geral queremos usar as vantagens que a natureza nos proporciona para consolidarmos uma posição de liderança na produção de alimentos e de cultura de rendimento como por exemplo a castanha de caju a mandioca a soja jajerim e algodão e outras discursando em representação do ministro da agricultura e segurança alimentar Abdul Senza referiu que o agronegócio desempenha um papel vital no desenvolvimento socioeconómico do país para Firmino Langa representante da confederação das associações econômicas CTA o evento é um sinal inequívoco de que o diálogo é a plataforma viável para a busca de soluções para os desafios da província O agronegócio desempenha um papel vital no desenvolvimento socioeconômico do país o que se reflete na dinâmica atual do crescimento de negócios e empresas envolvidas no setor agrário nomeadamente na produção agrícola pecuária florestal fornecimento de insumos equipamentos agrícolas processamento distribuição e comercialização É um sinal inequívoco de que a colaboração e o diálogo público-privado é a plataforma viável para em conjunto refletirmos e encontrar soluções para os desafios que se colocam ao desenvolvimento da nossa província Durante dois dias serão debatidos temas emergentes com impacto para o agronegócio promoção de parcerias o acesso aos serviços financeiros promoção de potencialidades e investimentos entre outros Moçambique está longe de ultrapassar os problemas de insegurança alimentar e desnutrição crónica atualmente cerca de 6 milhões de pessoas vivem com problemas de falta de comida no país O Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar está reunido em Campo Delgado no seu primeiro Conselho Coordenador O ministro do Pelouro fez saber que os grandes inimigos do país continuam sendo a insegurança alimentar que abrange a 24% da população desnutrição crónica que afeta a 44% dos moçambicanos para além de 54% que vivem abaixo da linha de pobreza Para inverter o cenário o setor está a enviar esforços em várias vertentes testes como programas que incentivam a utilização de insumos de qualidade Continuamos a incentivar e a potenciar os produtores agrários que usam boas práticas de produção e são capazes de mitigar as adversidades das mudanças climáticas em períodos de seca e estiagem e alargamos as áreas infraestruturadas para irrigação beneficiando milhares de produtores agrários com impacto no aumento da produção e produtividade agrária Está também em curso a formação e treinamento de investigadores que têm em vista adotar dotar o nosso país de cientistas capazes de gerar tecnologias e técnicas que vão induzir a produção de alimentos para o alcance da soberania alimentar e nutricional no nosso país e fazer do nosso país mais uma sede da revolução verde que estamos a edificar A rede de extensão agrária é apontada como estando a crescer e neste momento a cobertura é de 136 distritos apenas 4 e que ainda faltam ser abrangidos No quarto do cumprimento do programa quinquenal do governo 2015 e 2019 a nossa principal missão como setor agrário é contribuir para a garantia da segurança alimentar e nutricional para todo o povo moçambicano unido do Rovuma Maputo de Zumba Oceano Índico bem como assegurar o crescimento contínuo da produção agrária por forma a aumentar a participação do setor agrário para o produto interno bruto e para a balança de pagamentos O conselho coordenador do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar decorre até próxima sexta-feira e serão abordados temas sobre prioridades e desafios do setor a mecanização agrária e intensificação pecuária entre outros 33 imigrantes legais foram neutralizados pela polícia quando pretendiam passar pela cidade de Nampula com destino a Maputo vindos de Cabo Delgado Os somalis eram transportados num caminhão cuja carroceria estava coberta de colchões para despistar as autoridades policiais Os 33 estrangeiros ilegais são de nacionalidade somali e seguiam neste caminhão Toyota modelo Inu cuja carroceria havia sido cercada de colchões e mobiliário diferente uma medida que tinha em vista despistar as autoridades policiais Os estrangeiros foram surpreendidos quando pretendiam passar pela cidade de Nampula com destino a capital do país onde de seguida rumariam para a vizinha África do Sul As nossas diversas patrulhas desdobradas no terreno em particular as nossas diversas especialidades desdobradas no terreno interpelaram este caminhão A equipa no terreno assim procedeu à revista daquele caminhão onde no seu interior estavam lá presentes portanto estes 33 indivíduos de nacionalidade somaliana e procuramos aferir a legalidade da estadia deles e da entrada deles no nosso país em particular na província de Nampula e chegamos à conclusão de que trata-se de imigrantes ilegais Em conexão com o caso a polícia teve dois cidadãos nacionais entre eles o motorista que no entanto nega o seu envolvimento Eu sempre venho para Nampula na minha volta usar as comobílias para poder voltar Daquele tipo me ligou lá a dizer que era dono da mercadoria Quando eu saí do meu carro para ir ter com o Flam acho que é na hora que ele havia combinado com os putos para eles ficarem a fazer o trabalho deles que eles sabem ali no meu caminhão E quem é que arrumou aquela mobília de formas que estes imigrantes se escondessem ali embaixo? São os mesmos jovens São os mesmos jovens Porque eu quando cheguei ali nessa tal casa estava tudo desarrumado não tinha nada amarado Um senhor um de carro um branco um de fode um de chope um de pescado de água De onde é que saíram esses estrangeiros? Não conheço Encontra-se igualmente encarcerado nas celas da polícia este cidadão que confessa ter queimado o seu próprio filho de sete anos alegadamente por ter roubado o caril Eu que mei meu filho porque quando eu voltar do serviço minha espécie me contou que o meu filho estava a roubar Eu levei um pouco de capir querer lhe assustar pronto já ele queimou esse A Hungria promulgou a lei que criminaliza todos os refugiados que invadem o país A nova lei entrou em vigor ontem cerca de 367 pessoas que entraram no país foram todas detidas A fronteira da Hungria com a Sérvia viveu momentos tensos esta quarta-feira em resultado de confrontos entre migrantes e as forças de segurança De acordo com a polícia alguns migrantes teriam saltado a fronteira encerrada desautorizando a decisão do governo húngaro de fechar a principal passagem de refugiados para a zona euro Os agentes usaram água e bombas de gás lacrimogênio para dispersar os migrantes que respondiam lançando pedras e garrafas e com máscaras improvisadas para evitar o efeito do gás Enquanto a polícia acusa os imigrantes de agressividade e desacato um funcionário da Organização das Nações Unidas no local disse que os imigrantes aparentemente não ultrapassaram a barreira A polícia disse ainda que os migrantes usavam canhões de madeira para atacar fato não confirmado por jornalistas no local A decisão da Hungria de fechar a fronteira com a Sérvia esta semana foi a tentativa mais radical até agora tomada por um país europeu para bloquear o fluxo sem precedentes de refugiados e imigrantes que vêm sobrecarregando a Europa Com as posições a extremarem-se o governo da Hungria decretou na terça-feira o estado de emergência em duas zonas da fronteira sul e já deteve mais de 100 imigrantes que violaram aqueles limites A Hungria diz mesmo que os imigrantes infratores poderão ser punidos com penas de prisão até cinco anos A Hungria A Hungria